Quero chorar Meus lindos sonhos deste amor desmoronaram Quando você renunciou tudo entre nós Fizeste um trapo das letras do meu nome Destes ouvindo as calúnias e flames Deus é quem sabe o que meu coração sente Levando a culpa de pecar sendo inocente Música Quero chorar, mas minhas lágrimas secaram Quero cantar, pois de sofrer perdi a voz Meus lindos sonhos deste amor desmoronaram Quando você renunciou tudo entre nós Fizeste um trapo das letras do meu nome Destes ouvindo as calúnias e flames Deus é quem sabe o que meu coração sente Levando a culpa de pecar sendo inocente Música 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 Música